Fala galera, a gente está aqui entre séries, acabamos de terminar a guerra dos roteiristas, já estamos em pré-produção para a nova série, mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui com essa mini série, quadrinheiros indicam, então a gente está indicando obras, coisas que a gente acha legal para vocês, e hoje a gente começa o primeiro episódio dessa microsérie, indicando essa série aqui da LPM, de mangás, tem algumas coisas de livros que não são literatura, e tem também coisas de literatura, porque é tradição no Japão transformar quase tudo que você encontra em mangá, não é só para contar uma historinha, é para você conhecer a teoria desses caras. De educação, tem muita coisa de educação, de biografia. É bem comum isso. É muito comum, aquela coisa que a gente fica imaginando, de celebridades, personagens históricas, tudo você vai encontrar em mangá. Tudo vira mangá. Tudo vira mangá. Tudo simples. E essa série, fora as coisas de literatura, tem o grande Gatsby, tem a metamorfose do Grás, Hamlet. É, Hamlet também, tem esses livros aqui que são grandes livros do pensamento ocidental dos últimos dois séculos. Então, tem uma sequência histórica, começa lá com o Contrato Social do Rousseau, depois tem esse aqui que é o Manifesto do Partido Comunista, depois tem o, assim falou, Zaratrusta e Zaratustra, ou o que eu sempre erro, fala Zaratrusta. Zaratustra. É, então. E, aí depois, a interpretação dos sonhos do Freud. Na verdade, essa sequência que eu acabei de falar é uma sequência histórica, né? E é bastante interessante ler os quatro, porque você percebe que tem realmente, por exemplo, o Contrato Social e o Manifesto do Partido Comunista é uma visão que não está levando em consideração a questão psicológica do ser humano. Porque, na verdade, não tinha esse conceito ainda claro. A psicologia surgiu depois desse estado. Exatamente, exatamente. Então, é interessante que eles vão encostando no tema, mas eles não entram. O que é legal dessa levada aqui é que você vai pensar, pô, mas eu vou ler o Freud em quadrinhos. Como que é isso? O interessante é que o coletivo que escreveu isso aqui, aliás, é um coletivo de artistas e roteiristas. De artistas também. Eles criam uma história em que, aos poucos, vai se expondo as teorias desse pessoal. Que estão no livro. Então, é muito legal. Para você que não gosta de ler livro, mas você gosta de gibi, mas você quer ter uma abordagem, poder chegar a dizer que você tem uma leitura mais sofisticada, isso aqui é uma ótima introdução. É, sem dúvida. Porque ele mastiga bem, você conhece bem o negócio e, dali a pouco, você perde esse medo ou esse receio, essa raiva, não sei o que você tem. Ou trauma, talvez, porque escola traumatiza pra caramba. Aí você perde esse trauma, mas assim, pô, tem gente escrevendo coisa boa. Ou tinha, né? Porque esses caras estão todos mortos. Esses caras escreveram coisas legais e que eu consigo entender. Não, vale a pena. Vale a pena. Os conceitos dos autores que são complexos, realmente é difícil ler esses livros no original. Eles estão aqui. Obviamente que é uma redução. É, você tem que lembrar... A mesma coisa. É, você tem que considerar também que há uma certa dificuldade do pensamento oriental adaptar filosofia ocidental pra uma linguagem oriental de quadrinhos. Então, mas eu li todos, eu acho que eles... Mas, no geral, eu acho que faz um bom trabalho, sim. Faz um bom trabalho. Então, a nossa recomendação de hoje é essa. Procurem os outros títulos da série também. É bacana, eles têm que estar em pré-venda também, mas algumas coisas. É barato. E a gente está, como eu falei lá no começo, a gente está em pré-produção da nova série. Então, agora em novidades, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais. Dá uma curtida aí, então, no nosso vídeo, se você gostou. Compartilha, tal. E até a próxima. Tchau.